Com graça e forte, brinda o seu, ó liberdade Desafia o nosso peito, ó própria morte Ó pátria amada, igual a casa, salve, salve Nasci um sonho intenso, raio comigo Se a glória de esperança derradece Se derrubou o seu tesouro e líquido A imagem do museu respondece Te cante pela própria natureza Ele é forte, o pardo, o nosso E em teu futuro espelha esta bandeja Desaforada e tantas milhas tuas Desaforada e tantas milhas tuas Desaforada e tantas milhas tuas Salve, senhoras e senhores Salve, senhoras e senhores